Vamos lá então, pessoal. Vamos para a resolução desta questão. Acompanha comigo a leitura. A questão diz assim. No Windows 10, a extensão do nome do arquivo, em geral, é usada para indicar o tipo de dados que ele traz. Os arquivos abc.docx, def.txt e xwg.ods correspondem respectivamente a... E ali vem, então, a letra A, B, C, D, E, com várias opções para a nossa resposta. Aqui é muito importante que a gente saiba que dentro do nosso estudo, nós temos que estudar os principais tipos de arquivos que já apareceram em diversas provas de concurso. E é o caso desta questão. Observa comigo. Eu separei aqui os três arquivos citados na questão e todos eles têm extensões que já caíram muito em prova. Por exemplo, ali tem o arquivo abc.docx. Docx, pessoal, é uma extensão de um arquivo de documento, que atualmente é padrão do Microsoft Office Word. Embora o docx abra em outros tipos de programa, como, por exemplo, o próprio WordPad. Certo? Mas é importante saber que docx é um padrão para arquivo de documento. Normalmente documento de texto, mas não só de texto, porque dentro de um documento docx pode ter gráficos, pode ter imagens, pode ter texto, inclusive, que é o padrão. Por isso que a gente diz que docx é um arquivo de documento, que sim, vou concordar, que é o principal padrão usado no Microsoft Office Word. Mas, basicamente, ele é um arquivo de documento, certo? Ali vem o arquivo com o nome def.txt. Txt significa texto. Só que txt, que atualmente é o padrão do bloco de notas, que é um editor de textos bem simples, o txt é um formato de texto sem formatação. Quer dizer, ele é um arquivo de texto sem formatação. O que significa isso? Que o txt em si armazena apenas o texto, mas não a formatação que esse texto tem, que é diferente do docx. Docx é arquivo de documento que aceita texto com formatação. O txt é arquivo de texto, só que sem formatação. Armazena o texto, mas não armazena a formatação desse texto. Aí vem o ODS. O que é o ODS? ODS significa Open Document Style Sheet, que é basicamente uma planilha eletrônica. Então, por exemplo, muita gente está acostumada com o Excel, que tem o arquivo xlsx. Esse é o arquivo padrão do Excel, que é uma planilha. O Excel é uma planilha de cálculo eletrônica. Pois bem, o ODS é padrão de um programa chamado LibreOffice Calc. O LibreOffice Calc é uma planilha de cálculo eletrônica muito parecida com o Excel. E o padrão dos arquivos do LibreOffice Calc é justamente a extensão .ods. Portanto, o ODS, assim como o xlsx, assim como o xlsx, o ODS é um arquivo usado em planilhas de cálculo eletrônica. Então, aqui nós temos que o docx é usado em documentos, txt, texto sem formatação ou arquivos de texto, e o ODS para planilhas eletrônicas. Agora, sabendo disso, a gente já pode pegar a questão de novo. Lá na letra A, então, dizia um arquivo de documento. Sim, ele quer respectivamente o docx, é um arquivo de documento. Depois, um arquivo de texto. Perfeito, o txt é um arquivo de texto. E, por fim, um arquivo de planilha eletrônica, o que está ótimo, porque o ODS é um arquivo de planilha eletrônica, sim. Por isso que ficamos como resposta aqui, a nossa letra A de América, sem dúvida nenhuma, o gabarito e a resposta dessa questão. Não é a letra B ali, porque a letra B disse uma imagem, né? E o docx não é imagem. Embora aceite imagens, ele é um arquivo de documento, não é de imagem. E depois disse assim, documento de estilo. Aí botou o txt, txt não é de estilo, txt é um tipo de arquivo de texto sem formatação. E uma planilha, né? Aí sim, o ODS é para planilha eletrônica. Então, a B está errada. A letra C começou como um documento do Word. Sim, o docx pode ser considerado não só documento, como também por padrão usado pelo Word. Então, ele pode ser considerado um documento do Word. Agora, o txt não é imagem. O txt, lembra, é texto. E um executável, não. O ODS não é um arquivo executável, é um arquivo de planilha eletrônica. A letra D botou um arquivo de configuração do Windows. Não, o docx não é de configuração, é de documento. Driver de dispositivo, o txt não é driver de dispositivo, é texto sem formatação. E o documento do Word, nesse caso, como tinha que ser respectivamente, o ODS não é um documento do Word. O ODS é um arquivo de planilha eletrônica do LibreOffice Calc. E a letra E está errada, porque diz que é um arquivo criptografado. Não, o docx não é criptografado, embora possa ser criptografado. Quer dizer, eu posso criptografar um arquivo docx, embora só a menção de docx não indica que é criptografado. Uma folha de estilos, o txt não é uma folha de estilos. Folhas de estilos são conhecidas pela sigla CSS. E uma apresentação, a apresentação ODS não é apresentação, é planilha eletrônica. A apresentação tem o ODP e tem também o PPT ou PPTX. São exemplos de arquivos de apresentação, por exemplo, do PowerPoint e o ODP do LibreOffice Impress, que é um editor de apresentações. Então, a única que ficou adequada e correta aqui para a nossa resposta, de fato, foi a nossa letra A de América, o gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal? Certo, pessoal.